A Câmara dos Deputados da Alemanha aprovou nesta quinta-feira, por ampla maioria, a ajuda financeira ao Chipre. Dos 161 deputados presentes, 486 votaram a favor do auxílio. O governo alemão vai contribuir com 3 bilhões de euros do pacote de 10 bilhões que a Eurozona aprovou em 25 de março para salvar a pequena ilha da falência. Em pronunciamento ao Bundestag, o ministro das Finanças alemão lembrou que países como Portugal e Irlanda comprovaram que cortes orçamentários drásticos combinados com a assistência internacional podiam salvar uma nação endividada. As declarações foram feitas antes de os deputados também adotarem por maioria um acordo que concede mais sete anos aos governos irlandês e português para pagar os empréstimos recebidos anteriormente. Então é muito importante, que nós estamos empréstimos nessa fase. Obrigado.